Normalmente o pensamento dos iniciantes é assim, ah, eu vou comprar 100, vou pagar 100 no produto, vou dobrar o preço, vender por 200, que com certeza eu vou ter lucro. Em alguns casos, eles acham até que eles vão ter um lucro de 100, né? Pagou 100, vendeu por 200, lucrou 100. Isso não acontece. Isso faz com que muitas lojas trabalhem no prejuízo e não consigam ver a cor do dinheiro. Você precisa saber precificar o seu produto. E não tem nenhum segredo em precificar o produto. No nosso método, inclusive, tem uma planilha que é só você preencher que já sai o preço ideal de venda, onde você consegue ter um preço que seja competitivo e atrativo para o seu cliente e, ao mesmo tempo, te garanta uma boa margem de lucro. Só dessa forma, você vai conseguir ter um e-commerce de sucesso com um crescimento saudável e sustentável. Quando você está compondo o preço de venda do seu produto, além do valor que você pagou naquele produto, você tem que considerar outras variáveis. Por exemplo, como seus custos fixos ou custos variáveis. A taxa do cartão de crédito, quando o cliente for pagar no cartão, você vai pagar uma taxa para o cartão. Você tem que considerar também um percentual de investimento em marketing que você vai fazer. Ou seja, é bastante simples. São poucos parâmetros que você precisa preencher para conseguir ter o preço ideal de venda e, dessa forma, blindar o seu e-commerce desse erro fatal cometido pelos iniciantes.